Olha só, começou a maior promoção do ano e você já pode fazer a assinatura por 12 meses do curso Especialista em Lucro Real. Aqui eu chamo a atenção de você que é de escritório de contabilidade. Se você fizer uma simulação, vai perceber que uma série de clientes seus que estão no Simples Nacional ou no Lucro Presumido poderia estar pagando menos do que a metade da sua carga tributária e você podendo cobrar um honorário muito melhor, já que o regime do lucro real dá muito mais trabalho para o contador. Então, não fique mais com medo do lucro real. Faça um curso super didático que é no quadro. Este é o único curso que é desenvolvido didaticamente no quadro com início, meio, fim, exemplificações, exercícios para fixação. E aqui será tratado, sim, o antes, durante e o após. Como assim? Antes do processo da convergência para a contabilidade internacional, nós tínhamos uma lei tributária. No período de transição, nós tivemos ali de 2008 a 2014 o regime tributário de transição RTT. E depois veio a lei 12973 que trouxe o regime tributário definitivo. Certinho? Claro que você precisa conhecer essa história em um curso como esse para entender o porquê que se faz as adições, exclusões, compensações, controle em subcontas de adoção inicial, controle em subcontas correntes e etc. que estão previstas, além da lei 12973, na instrução 1753 e seus anexos e daí por diante. Certinho? Por isso, faça um curso que seja didático como esse. Olha, esse curso vai tratar exclusivamente do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro Líquido, porque é muita coisa sobre esse assunto. Esse curso custa R$ 5.997, mas nessa Black Friday caiu para R$ 841,70. Você que é da área sabe muito bem que os custos de lucro real são caríssimos, mas a oportunidade que você tem para comprar por menos de R$ 1.000 é esta aqui na Black Friday. E você ainda pode parcelar em R$ 12,84.